Mata-mata em equipe Avance e destrua-os Tomamos a vantagem Recarrega Fumigado Vante caçador pronto para despacho Vante caçador despachado Vante aliado a caminho Branca tirador para baixo Mexa-se Vozilem eles Jogando granada Fora Alva eliminada Granada Mexa-se Vante caçador aliado despachado Ajustando Sexta base Aliada Recarregando Máquina de morte aliada girando Atingido Missão quase completa Não desista agora Atenção Onde? Atenção Queira Atenção 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 Alvo eliminado Estou jogando granada Alvo eliminado Alvo eliminado Alvo eliminado Causou dor, hora de receber Atirem